Gente, eu tô fazendo vídeo de 3 horas da manhã e tá errado. E eu tô aqui porque ele tá com medo. E eu não posso fazer sozinho, né, gente? Tenho só 7 anos. Segura aqui. Segura aqui, produção. Que produção? Tu não é produção, não. Porra. Já mexeu o negócio. Sozinho, tem que tá fruto. Gente, hoje é que eu tô com o Charlie e vamos lá, né? Charlie, Charlie, você está aí? Fala de novo. Charlie, Charlie, você está aí? Ele tá. E ferrou. Gente, é o meu canal Wend17BS e deixem o like. Charlie, Charlie, você gosta de mim? Charlie, Charlie, você gosta de mim? Charlie, Charlie, você gosta de mim? Ah, ele gosta Ele gosta Você que mudou, viu? Não sei Só pra falar Charlie, você gosta da minha irmã? Yeee Não gosta Você conhece a gente? Não pode mexer Não, tá rejeitando Eita Ele conhece nós? É claro que ele conhece Não Ele conhece todo mundo, bicho Conhece até você Que tá assistindo Eu vou tirar aqui o caderno, né? E eu vou fazer aqui Assim, né? Não é isso, fácil Gente, eu vou dar um corte aqui no vídeo E fui Pronto, gente Eu só dei um corte aqui no vídeo Tá? Não fui, simbora Gente, vocês que estão escutando barulho aqui Tá assistindo o vídeo, tá? Mouquese, gente Olha aí, ó Mouquese Mouquese Esse é menino de nove anos Ó Bota Ó, Mouquese, gente Charlie, Charlie Você está aí? Ah, miserável Você está assim Se mexeu Gente, nossa Pronto, gente Pronto, gente Agora, Charlie Você Já sabe o que a gente está assistindo? Gente, ó Yes Oh, yes Gente, se vocês quiserem, eu falo inglês Eita, gente Vou deixar o vídeo por aqui, né?